Este vídeo é uma produção do Portal 180 Graus e faz parte do Café com Pré-Candidatos. Estamos agora com o Pré-Candidato ao vereador em Terezina, Lucivão Paz, do PRP. Pré-Candidato, obrigado por sua presença. Obrigada. Eu quero começar pedindo para o senhor contar para a gente sobre sua trajetória política em Terezina. Bom, primeiramente quero falar que sou Lucivão Paz, do Grande de Seu. Sou de família humilde. Meus pais, minha mãe é lealticultora, há mais de 30 anos. Meu pai é pedreiro. E assim, a minha trajetória política vem desde as necessidades que a gente vem tendo em nossa região. As necessidades do dia a dia. As dificuldades que a gente tem na área da saúde, do transporte, da educação, da segurança. E daí vem a questão de eu ser uma pessoa que sempre me preocupei com o próximo e ajudar o próximo. E a população chegaram para mim e falou, Chegaram para mim, Lucivão, por que você não entra como candidato, já que você é uma pessoa que já gosta de ajudar o próximo? Por que você não entra para lá você ter mais força, mais oportunidades para estar desenvolvendo a nossa cidade? Ainda aí aceitei e desde a eleição passada já me lancei a candidato, a deputada estadual e esse ano novamente a vereadora de Terezinha. Bom, eu quero lhe perguntar o que o senhor acha sobre o limite de gasto que foi imposto nessa campanha de 208 mil para cada candidato. Eu acho muito. Eu acho que um candidato tem que trabalhar a sua campanha não com valores, e sim o que ele tem a oferecer para a população, para a nossa cidade. O que ele tem de melhor para desenvolver na nossa cidade. É, quero pedir para o senhor contar para a gente sobre as lideranças. Bom, liderança em todas as regiões de Terezinha, hoje as lideranças estão me procurando, desde a eleição passada, que eu fui destaque em rede nacional, com o melhor vídeo político. E daí as pessoas passaram mais ainda a acreditar pelo fato de eu ter tido coragem de fazer um vídeo político diferente e ter conquistado a população. Isso tanto na capital como em outros estados do Brasil. Bom, muito obrigada por sua participação. Obrigada. Você assiste a este e outros vídeos no Portal 180.